Olá pessoal, a graça e a paz do nosso Deus para com todos, que o grande amor dele esteja sobre nossas vidas, né? Nos abençoando, nos guardando, que é perto do pequeno sítio, pessoal, obrigada aí por vocês estarem compartilhando, se inscrevendo. Obrigada pelo carinho, quero aqui agradecer primeiramente a Deus e depois a vocês que estão comentando aí, Maria das Neves, Conceição, Lucimar, Alexandre, Joelma. Joelma, obrigada aí pelo seu carinho, pela sua atenção, você tem comentado várias vezes aí, obrigada pelo apoio. Amiga, tenho sim visitado o seu cantinho, amo as suas rosas do deserto, nossa como são lindas, gosto muito, mas não tenho muitas, tem bem pouquinho, então minha filha me deu de presente, né? Maria de Fátima, Regiane, Regiane, você me falou aqui, me deu um toque, falando que o Dendobrio realmente não é o Fibriato. Amiga, muito obrigada, vou passar ali, vou mostrar pra vocês ali, tá? Lucimar, 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 é, é, deixa eu ver aqui, é, então, pessoal, e André, obrigado André, meu amigo querido ali, é, pessoal, hoje o sol tava muito quente, minha mãe hoje, não tava se sentindo muito bem, por isso que, é, tô deixando aqui pra fazer o vídeo aqui, nesse horário aqui, e não vou fazer esse vídeo muito grande, mas, vou tá aqui mostrando aqui, ó, algo diferente aqui, que, que, já abriu ali, aqui, pessoal, esse menino aqui, fiz o vídeo passado, falei que ele era um Fibriato, olha aqui, pessoal, ó, já passou, o coração, e, amiga aí, né, me deu um toque aí, me falando que ele é um Moscato, e é verdade, amiga, eu pesquisei, e ele é um Moscato, ai, pessoal, muito obrigada aí, amiga, por, pelo toque, gente, por isso que eu falo que é muito importante o comentário de vocês, porque o que eu não sei, vocês aí, estão passando pra mim, e isso é muito gratificante, né, a gente vê, assim, que, que não estamos sozinhas, né, gente, porque eu não sei de tudo, eu sei pouco, e eu tô aqui, não só pra, né, pra ensinar, mas pra mostrar que, o que tá dando certo aqui no meu cultivo, né, eu tenho Fibriato, gente, e eu acabei, sim, trocando as plaquinhas, e, e obrigada, amiga, por você ter aí me mostrado que não é o Fibriato, né, que, que é o Moscato, né, obrigada aí, viu, gente, olha aqui, abriu, olha que coisa mais linda, gente, ela é uma Laélia, olha só, purpurata, e ela tem um nominho a mais, gente, só que, é, eu até, é, vi, né, o nome dela completo, vou tá fazendo a plaquinha, pra identificá-la, bem direitinho aqui, mas olha aqui, que show, gente, ela é, muito, linda, eu mostrei ela pra vocês, ela estava aqui, com um botãozinho, né, e, hoje, ela tá aqui, completamente aberta, e eu vim mostrar elas pra vocês, gente, porque, é, tem aqui o Sabear Laranjeira, vou até mostrar ali um vazinho, que ele tá vindo assim, pessoal, e arrancando todo esse, esfagno, ele até arrancou um dendobre ali, jogou ele lá no chão, lá, tirando, gente, o esfagno, e, e o substrato, não sei qual o motivo, mas, eu acabei de ver ele ali, no meu vazinho ali, tirando o substrato, e os, e os bichinhos, vocês viram ali, que já passou a floração ali, do, é, do dendobre ali, então, passa muito rápido, os bichinhos, mordem, né, bico, os passarinhos, e eu vim aqui mostrar pra vocês, logo, enquanto ela tá assim, ó, muito linda, gente, olha o perfume dela, é maravilhoso, e essa plantinha aqui, eu, mas minha irmã foi numa exposição, e, eu comprei uma tipo, né, a minha vem certa, e a da minha irmã, era pra ser uma tipo, e ela veio assim, gente, ela veio essa cor maravilhosa aqui, e foi boa, né, porque a gente trocou, a gente trocou, e umas mudas aí, e olha aqui, gente, olha que presente, já é a segunda vez aqui, que ela tá florindo, olha aqui, que maravilhoso, gente, nasceu, essa plantinha aqui, ó, eu não sei que planta é essa, eu acredito que seja um tipo de samambaia, olha aí, ó, é muito linda, ela, ó, nasce igual samambaia mesmo, ó, mas eu não tenho certeza, que planta é essa, muito linda, a folha é bem grossa, aqui, ó, bem verdinha, e, é, é, por enquanto, ela não tá atrapalhando, ó, dentro, a orquídea, e olha ali, que coisa mais linda, gente, e ela tá aqui no cachepozinho, o que tem aqui, gente, tijolinho, esfagno, e essas pedrinhas aqui, ó, pra tirar aqui, pra não deixar a umidade fugir muito, ó, e só, e ela tá aqui amando, gente, minha irmã me deu, era só esses três bobinhos aqui, ó, e aqui ela já tá com mais três, e mais um brotão aqui, ó, a época dela florir, é, agora, final de outubro mesmo, novembro, é, até lá pro final de dezembro, ainda acontece floração delas, né, e essa daqui foi a primeira aqui, tá sendo a primeira que tá aqui, florindo pra mim, e olha o tamanho do presentão aqui, gente, ó, muito linda, né, isso que eu falo, gente, que Deus nos presenteia todos os dias, né, com essas lindezas aqui, às vezes, em grandes, em pequenos, né, gente, a gente só precisa observar, observar o que ele tem nos dado, o que ele tem, né, nos presenteado a cada manhã aí, e olha aqui, hoje é isso aqui que ele tá nos dando, ó, pra cada uma de nós, vocês não tá aí sentindo cheirinho, não pode tocar, mas eu tô mandando aqui, mas eu tô mandando aqui, ó, pra vocês, pra cada um de vocês inscritos aí no canal, tá, presente aí pra vocês, ó, olha aqui, essa linda floração aqui, presente de Deus, pra alegrar o coraçãozinho de cada uma de nós, né, olha aqui, que coisa mais linda, continua aí, pessoal, se inscrevendo, comentando, é, eu acredito que não vai ser a primeira vez, assim, que eu, eu errei nome de orquídea, mas, né, acontece, pessoal, mas eu tenho aqui, o fibriato, ele ainda é uma muda, que eu compro aqui, pessoal, também, abrindo aqui, olha que espetáculo aqui, ela já floriu, ela deu um cacho lindo ali pra cima, ó, bem ali, e agora, ó, tá aqui de novo, com esse cacho menor, e tá saindo uma artesinha aqui, aqui, mais, ó, que espetáculo aqui também, bem simplesinho, mas, linda, 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 aqui, pessoal, comprei ele pela internet, ele veio bem pequenininho, e olha aqui, ó, os brotões dele aqui, ele é um laranjado, muito lindo, né, e, ainda, eu acho que aqui, vai demorar aí um ano, mais ou menos, pra ele florir, que eu comprei a mudinha, muito pequenininha, e, infelizmente, gente, eu troquei aí, a plaquinha dele, ó, ele tá sendo aqui cultivado, no cachepozinho, e olha aqui, o enraizamento aqui, ó, ó, mas, é isso aí, gente, desculpa aí, né, pelo erro, mas, obrigada, amiga, por você, ter ajudado aí, na identificação, aí, gente, olha aqui o caixa, ele tá bem bonitinho, não, e o que eu mostrei, ó, que tava fechadinho ali, abri, ó, mas, tem outra menininha aqui também, ó, que tá aqui, um botãozinho, ó, a plaquinha aqui, olha isso, ó, tá apagando aqui também, mas, deixa eu ver se eu consigo, é uma duriga, dá pra ver não, né, não tá focando, é uma duriga, que tadinha, olha aí, que fofucha, tá aqui, florindo aqui, e tá vindo outra florzinha, outra floraçãozinha, aqui, lá no meu orquidário, lá embaixo, tem umas também, que tá, com, é, já, com um botãozinho abrindo, amiga Joelma, olha lá, minhas florzinhas, do deserto, tenho duas, quatro, tenho quatro ali, que a minha filha, me presenteou, mas, vou aí, aprender a cultivar com você, viu, lindas as suas meninas, tem, assim, visitado o seu cantinho, lá no sítio, né, e aí, também, o seu cultivo, de, rosas do deserto, fico admirada, com a beleza, então, pessoal, hoje mesmo, o que eu queria mostrar, pra vocês, é, essa maravilha, aqui, que, acabou, de abrir aqui, aí, antes dos passarinhos, vim aqui, de cá, compartilhar, né, com a gente, eu tô aqui, mostrando, pra vocês, assim, lindíssima, e, amiga, essa menininha, que ela é uma híbrida, ela não tem identificação, ela não veio com identificação, por ser uma híbrida, ela é uma mistura, né, e, ela não veio com identificação, não, mas, olha aqui, já abri, também, tem vídeo, eu fiz vídeo, no início do ano, dela, com florzinha, ela floriu aqui, ainda tá até aqui, ó, e agora, de novo, aqui, e, ela é uma traseirinha, que eu já tirei, a frente dela, eu já cortei aqui, ó, aqui, ó, só aqui, ó, ela já tá aqui, ó, ó, ela floriu aqui, todo bruto, da flore, ó, floriu aqui, e, agora, ela tá florindo aqui, ó, que coisa linda, gente, vai abrir lá pra amanhã, já vou aí, tá mostrando aí, pra vocês aí, ó, como ela está linda, aqui, já, pois é, pessoal, o vídeo, né, foi esse, Luna, sai daí, menina, você vai cair, desde de hoje, pessoal, foi pra mostrar, essa menina, né, a, a purpurata, pra vocês, e falar um pouquinho, ali, do dendobrio, é, é, é o, moscatão, ó, já fiz até aqui, a plaquinha, e vou colocar ali, moscatão, já, pra não errar mais, e vou estar colocando, também, a plaquinha certa, no outro ali, pra não, não errar mais, né, pessoal, vou ter que colocar, aqui, tinha até, o araminho, onde estava a plaquinha, vai estar ali, com a plaquinha agora, com a identificação dele, gente, olha aqui, olha a primavera, onde é que está, pessoal, e, olha, a floração, como está lindo, olha ali, dá pra ver agora, só, pra bem, fazer um reflexo, olha só ali, gente, onde é que ela está, eu pudei ela aqui, ó, aí o galinho, tinha só um galinho ali, ó, no pezinho de, de mexerica, ó, de popão, e, olha aqui o galho, que ele, desenvolveu ali, e está totalmente florido, ó, olha aí, gente, que coisa linda, é nessa beleza aqui, gente, que, que eu dou um tchau, aí pra vocês, né, que, Deus abençoe intensamente, a vida de cada um, né, cada um de nós, da nossa família, gente, que nos proteja, que nos guarda, que nos livra, de todo mal, e que vocês fiquem com Deus, e até o próximo vídeo, tchau.